É, tô chegando, tô chegando. E aí, gente, como vocês estão, mano? Beleza? Seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E, cara, eu estou de volta com uma das coisas que eu mais gostava de gravar, mano, que é raças diferentes. E é por isso, gente, que eu estou andando sobre a água aqui e trajado de jacaré, gente. Hoje, a minha raça diferente é um jacuaré, rapaz. É um jacuaré aqui, ó, porque é metade já e o outro é quaré. Tô zoando. Gente, seguinte, eu sou aqui uma espécie diferente de jacaré. Uma espécie de jacaré gigante, galera. Na verdade, digamos que eu sou até mesmo um jacaré pré-histórico. 3, 2, 1 e... Bum! Essa é a minha verdadeira raça, mano. Olha o tamanho, mano. Eu pareço uma barca, velho. Uma embarcação aqui, mano. Olha o meu tamanho aqui, velho. Cara, isso é um jacaré normal na minha frente. E isso aqui, galera, é o jacaré que eu sou, cara. Eu sou, galera, meio que uma espécie chamada... É... Sarcosujos, né? É um nome bem estranho pro jacaré, mas é um jacaré pré-histórico. E, cara, como eu disse, gente, estamos aqui de volta com a raça diferente. Então, eu já peço o apoio de vocês deixando muito like e se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Aliás, olha só. Pra meio que acontecer esse vídeo de raça diferente, eu tenho que chamar também meus amigos. Porque eles entram aqui meio que nesse mapa e também recebem raças meio que... Diferença da minha. É por isso que o nome chama raça diferente, sacou? Ó, atualmente tá o Cole no servidor e também tá entrando o Zayn. E a gente vai ter que descobrir qual raça eles estão e na onde que eles estão. Porque, querendo ou não, como vocês podem ver, eu acabei nascendo aqui meio que no pântano. Isso porque o jacaré vive no pântano. Então, se, por exemplo, ele nascer com uma, sei lá, raça de demônio, a gente tem que ir pro Nether, entendeu? É, a gente vai ter que procurar na sorte. Mas antes da gente meio que ir lá procurar os nossos amigos, eu quero mostrar pra vocês tudo que a gente é capaz de fazer. Como vocês podem ver, eu sou uma raça que é meio que aquática. Então, eu consigo ficar dentro da água, respirar dentro da água, andar sobre a água. E também, galera, pelo fato de eu ser um jacaré, eu também consigo viver fora da água, né? Tranquilamente e caçar bem tranquilo, né? Bom, fora que um jacaré, ele é muito forte, gente. Eu consigo, por exemplo, se liga aí só, aumentar a minha força e a minha resistência, galera. E com isso, cara, ó, eu fico muito forte por exatamente um minuto. Esse é o time que eu tenho pra atacar meio que as minhas presas aqui no Minecraft, sacou? Só que não é só isso não, galera. Além de tudo isso, meio que a minha forma, a minha força e tudo mais. É, como eu disse, eu vivo aqui no pântano. E um dos meus poderes é transformar tudo em pântano. Olha só, 3, 2, 1 e, ó, eu vou jogar aqui meu poder e tudo aqui em volta de mim vai se tornar meio que o meu habitat. Ou seja, eu tenho vantagem se alguém meio que entrar no meu habitat, sacou? E eu consigo controlar ele da maneira que eu quiser. Olha isso, eu consigo transformar até mesmo madeira, mano, em pântano, tá vendo? E quando eles caem aqui, olha aí o que acontece, ó, é uma areia movediça. O problema é que eu também caí, calma aí. Calma aí, eu não contava com isso. Meu Deus, eu vou morrer com o meu próprio poder, socorro, socorro, socorro. Calma aí, eu acho que eu vou conseguir fugir. Tá, é bom anotar isso, galera. Talvez eu não fique tão salvo assim mesmo, controlando o meu pântano. Tá, deixa eu ver, ó. Bom, eu também consigo soltar aqui um splash, que seria tipo um guspinho de água. Eu meio que jogo aqui, ó, um pouquinho de guspe aqui na boca do jacaré aqui, ó, e jogo longe, entendeu? A aguinha, sacou? Bom, eu consigo aumentar mais ainda a minha força. Eu consigo ter uma mordida muito forte. Porque querendo ou não, o jacaré, ele é meio que... Bom, o animal que tem a mordida mais forte no reino animal, sacou? É, o bicho é forte. Eu consigo criar aqui um poder de bolha e também, galera, eu tenho esse outro poder aqui, que simplesmente eu consigo criar uma montanha de terra. E olha, se eu consigo capturar você, é, meio que nessa montanha de terra aqui, mano, é, já era pra você, entendeu? É tipo uma armadilha mortal e você vai acabar ficando sufocado. E também eu consigo fazer isso aqui, ó, 3, 2, 1, jogar uma espécie diferente de pântano, só que é um pântano fedido, que dá muito mais dano e causa até mesmo veneno, sacou? Bom, esses aqui são os poderes da minha raça, né, a raça de um garoto crocodilo. Agora, galera, como eu disse, a gente vai ter que procurar os outros participantes e já vai comentando aqui pra quem que vocês estão torcendo. Porque depois que a gente conhecer meio que os poderes e a raça de todo mundo, simplesmente a gente vai ter que fazer uma batalha pra descobrir qual é a raça mais forte. Ah, galera, eu cheguei num lugar aqui e olha só o que eu encontrei, mano. O Cole, peraí, será que ele é um boto? Ele é um boto, um boto, um boto azul, um boto azul, tenho certeza aqui, galera. Com certeza ele deve ser, se ele não for um boto aqui, galera, ele deve ser um bicho muito estranho, parece ser um largato, véi. Que que é isso, véi? Tá, calma aí, ele deve ter, deve ser relacionado aqui à praia, deve ser, provavelmente, né? Tá bom, galera, vamos vir pra minha forma aqui de metade humano e metade crocodilo pra gente conseguir falar com o Cole, ó. Ô, véi, ó! Cara, olha só, você tá me zoando, cara, eu vim do pântano, tá bom? Gente, o cheirinho aqui, ó, olha o cheirinho aqui da natureza do pântano. É, não tá cheirando muito bem, eu queria dizer isso, Paulinho. Agora, me explica uma coisa, meu querido, que raça é a sua? Porque você tem uma boca gigantesca, é uma coisa muito feia. Que feia, cara, olha, cara, deixa eu te falar uma coisa pra você, no mundo dos répteos aqui, eu sou um galã, um galã, um galã, tá bom, meu parceiro? Ó, se liga, dá uma olhadinha aqui na minha cauda, tá vendo a minha cauda aqui, ó, as minhas costas aqui pontudas? Bom, eu não queria falar nada pra você assim, eu não queria dizer nada, porém, a minha cauda é muito mais potente, muito mais poderosa que a sua. Uma caudada minha equivale a 100 caudadas suas, entendeu? É, você tem razão, realmente a sua raça tem uma cauda maior. Cara, olha só, eu vou te falar a minha raça e você fala a sua no 3, beleza? Vai, 1, 2, 3, jacaré. O cara me trollou, velho. O cara me trollou, velho, achei que você ia falar junto, velho. É porque eu preciso, estou aprendendo sobre a minha raça, estou tentando entender ainda como é que funciona, mas provavelmente eu sou um dinossauro. Um dinossauro? Um mosassauro. É um dinossauro, um mosassauro, um dominador dos mares. Até que faz sentido, né, velho? Você é meio que um velhão mesmo, né, então um dinossauro é bem pré-histórico também, né, então faz sentido. Então você está tentando ser engraçado, você falou que você é a raça de jacaré, mas que raça de jacaré? Você pode ser jacaré, crocodilo. Minha nossa senhora, mas como é feio. Eu sou um jacaré pré-histórico, rapaz, meu nome científico se chama sarcosuchus, né, aquele saco que você usa para jogar lixo. É o que que está sujo? O saco sujo. Tá bom, né, já que você está dizendo. É bem que você não cheira bem mesmo, né, Paulo? Então já tem aí já um ponto, né, mas enfim, eu queria entender os seus poderes. O que você tem de interessante? Ah, cara, olha só. Porque bem o você já é. Eu tenho um poder aqui, cara, que eu acho que você vai gostar. Se liga só. Sai dele aí agora. Mas que... Como é que eu saio disso? Meu filho, te joguei você na bolha. Com o seu temporão, eu não sei como que eu faço para tirar você daí, não. Uh, aprendi, meu parceiro. Ah, tirou, tirou, tirou. Cara, peraí, você falou aqui para mim que você é um mosasauro, tipo um dinossauro das águas? Exatamente. E a minha forma perfeita, eu preciso usar na água, né, porque o mosasauro é uma criatura originalmente das águas. Então eu sou o dominador dos mares, ou seja, aqui no mar, quem comanda sou eu. Se liga só, a minha outra forma. Vai lá, filho, mostra aí, mostra aí. Mano, o legal é que, tipo assim, eu e você, querendo ou não, é meio que raça aquática. Será que hoje o tema é só raças da água, galera? Que isso, mano? Ah, faz sentido, né, por isso que ele está na água, na praia aqui. Olha lá, olha lá, Paulinho, como é que eu sou poderoso? Na água comando, tá, meu querido? Então, se você entrar na água, automaticamente você perderá para mim. Ei, você quer tomar a mordida do jacuaré-paguá aqui, rapaz? O jacuaré-paguá, eu te arrebento na mordida aqui, meu parceiro. Aliás, olha aqui, eu também consigo nadar aqui. E o meu, é, forma de jacaré aqui, rapaz, eu sou gordão, gordão aqui. Porque, sabe o quê? Eu sou forte, rapaz, eu comi muito, comi muito, porque minha massa muscular está... De que eu sou monstruoso? Meu Deus do céu, eu consigo ficar mais feio. Meu Deus do céu, velho, o que é isso? Você toma cuidado que você está na água. Vai, vem. Você toma cuidado. Vai, vem, você quer fazer o teste de velocidade aqui, rapaz? Eu sou gordão, mas eu sou rápido, filho. Eu sou gordão, mas eu sou rápido, hein? Vai, no três aqui, ó, nessa reta aqui. Vai, ó. Três, dois, um, e vai. Vambora, 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 vambora. Ih, ô Dudino. Pois eu estou vencendo. Que vencedor, você está comendo água, rapaz. Comendo é água aqui, ó, meu parceiro. Ah, pelo amor de Deus. E dá para não se afogar aí, tomando tanta água, né? Porque eu sou a criatura originalmente da água. Já você precisa respirar fora da água. É verdade, cara. Eu tenho que subir um pouquinho aqui, cara. Ai, beleza, subi, subi. Ó, peraí. Ô, Cole, eu ia pedir para você mostrar os poderes aqui, mas... Que criatura horrenda é aquela ali na frente? Meu pai amado. Mano, o que significa que... Meu Deus do céu. Olha, aquele superou você, Paulinho. Mano, peraí. Ele tem um chifre? Será que ele é um... Um... Um boi. Um boi, um unicórnio, um unicórnio. Deve ser um unicórnio aqui, rapaz. Com certeza deve ser um unicórnio aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. Cole aí, cole, cole, cole. Vamos perguntar para ele quando foi que aconteceu, Paulinho. A gente precisa dar uma solidariedade pela sua vida. Ô, bichinho, ô, bichinho, ô, bichinho. Não, 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 não. Você não. Ô, bichinho. Não, 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 você aqui não, não, não. Que espécie que você é, velho? Você parece, sei lá... Já sei. Já sei. Ele é uma sereia de chifre. Peraí. Serenhas são bonitas. Ele... De bonita não tem nada. Ô, minha nossa... Calma aí, calma aí, calma aí. Esse aqui tá fedendo. Esse aqui? É com certeza. É porque ele é alguma coisa sujo. Faz sentido não tomar banho, é certeza. Cara, fica na sua aí, eu tô esquisito. Me fala que raça que você é aí, ô, sereia. Ah, meu querido, eu sou um Leviatã. Ajoelho, você vai? Eu sou muito criatura mitológica. Leviatã? Peraí, você é aquele dragão das águas? Exato. Ah, é por isso que essa criatura é tão feia assim. Faz sentido. É uma criatura mística. Que isso, cara? Que isso, que que é isso? Ah, do Paulinho. Ô, eu não tenho esse poder não, velho. Eu não tenho esse poder não, velho. E agora? Eu não gostei não, eu não gostei não. Porque parece que ele é bem mais poderoso que a gente. Ele é uma criatura mística, mitológica. Ele não é só contado historicamente. Ele é contado mitologicamente. Tem história dele até na Bíblia. Ô, e aí como que ele é na forma original, velho? E ele é gigantão. Não é bonito, né? Colo aí, colo aqui, colo aqui rapidinho. Colo aí. Olha só. Olha só. O Zayden, o Zayden, entendeu? Ele é novo nessa parada aí de raças. Eu e você, a gente já gravou várias raças diferentes. Eu acho que... Verdade, verdade. Entendeu? Já entendeu, né? Um mais um, dois. Já compreendi, já compreendi. Faz a seguinte coisa aqui, ó. Como eu encontrei você primeiro, velho. Me mostra os seus poderes aí, então, cara. Porque eu vou te... Com todo prazer. Ô, quem? Você tá me imitando aí, rapaz? Mas aí é você que me copiou. Porque eu fiz primeiro aqui. Eu fiz primeiro. Cara, eu sou um jacaré. O meu poder mais forte é a minha mordida, cara. Como assim? Mano, esse poder é o melhor. Cadê o poder do Leviathan? Como é que tira? Como é que tira? Ele vai voar, ele vai voar. Ah, deixa ele voar, meu melhor. Uma bucha mesmo. Aí, destruiu aqui. Ó, pera aí. Você é um Leviathan e não consegue destruir uma bolinha, cara. Quer que eu use uma coisa em você? Calma aí. Não, não. Pera aí, pera aí. Calma aí. Não, não. Pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. Deixa eu terminar de mostrar os poderes dele aí. Vai. Ó, até agora a gente tem os poderes parecidos, né? Deve ser porque a gente é mesmo, quase da mesma pré-histórica, né? Da mesma idade. Não, não. Permita-me, permita-me, permita-me de explicar como é que funciona o negócio. Só acontece que você é um simple jacaré. Já eu sou a mistura de um dinossauro com um jacaré como um ser aquático. Ou seja, eu sou três vezes melhor que você. Não entenda. Você que me confia. O cara me esculachou três vezes aqui de graça, viu? Um gambiarra, mano. O cara é uma gambiarra. É, o cara é uma gambiarra. A junção de bicho. Tá, vai, pô. Ai! É um outro poder. Eu ainda não tenho controlado meus poderes. Que isso? Você jogou um terremoto? Não, um tsunami de bolha, velho. Esse eu não sei fazer, não, velho. Que isso? Isso aí é quando eu balanço minha cauda no mar, que simplesmente gera ondas de água gigantescas, chamada de tsunamis. Fechou, fechou. Tá, tem mais um poder. O que é isso? Eu acho que é tipo um tiro de água. Tipo um tiro de água. Foi um punk que eu soltei. Calma lá. Ainda não foi. Ainda não foi. É, é um punta de água. É uma bomba. Moleque, que poder ruim. Tá, vai. Tem super velocidade na água também. Vocês sabiam? Eu falei pra você que eu sou muito mais rápido do que você. É porque eu não usei todas as minhas habilidades quando foi necessário. Eu queria mostrar agora. Galera, eu tô achando que eu me lasquei nesse raço aqui. Talvez eu seja o mais fraco. Tá, mas a gente vai decidir isso depois de uma batalha, entendeu? Tá, tem mais um com poder ou acabou? Por enquanto é só isso. Graças a Deus. Eu não tava te esperando mais. Meu Deus do céu. Tá, agora vai lá, ô, ô, ô. Se ele cascudo, vai, vai. Será que é uma invocação que eu consigo fazer com água aqui? Preparado? Ah, não. Peraí, o cara consegue fazer um tubarão de água, velho. Eu achei isso aí uma falta de educação com a gente, porque isso aí não pode ser permitido na batalha. Eu não posso ser permitido. Ah, peraí, então. Paulinho, olha aquela pedra ali, tá vendo? Eu tô vendo. Então se prepara pra infectir. Sim, eu cobrei. Mano. Ele quase me matou e eu acho que ele matou o covo. Matou o covo. Cara, o cara literalmente veio com o mais forte das raças da água aqui, velho. Eu tô colocando ele. Que cagado, velho. Mano, e ele arrebentou a ilha aqui também, né, mano? Meu Deus do céu. Tá, não. Acabou, né? Ou tem mais ainda? Aqui é lá que eu posso literalmente, né? Digamos que voar pelo céu. Mano, ele consegue controlar a água nos céus, velho. Ele é tipo torcedor, tá ligado? Exatamente, eu não gostei. Ô, Paul, me fala aqui. Corre, pô. Vocês enxergam muito bem? Só pra saber. Sim, completamente. Embaixo da... E agora? É, a gente vai ter que se unir mesmo, calma. Com toda certeza. Não vai ter, pão. Mano, o cara, velho, não dá nem pra enxergar ele. E se eu não me engano, esse poder aí, Cole, ele revela onde a gente tá, entendeu? Tipo assim... É, se a gente tem a cada um, tem isso aí. É, ele sabe em qualquer lugar onde a gente vai tá, mano. Se a gente tiver nessa névoa aqui, velho. O problema... O outro tá pulando, Paulinha tá parando, agachou, olhou pra direita. É que não dá pra ver nada, né? Vamos arrancar essa... Acima. Ô, tem como arrancar esse negócio aí, não? Eu quero enxergar aqui no vídeo. Ninguém tem controle sobre isso. Meu Deus, se ele vier até uma bucha, velho. Que isso? Tá, beleza. Ó, a névoa saiu aqui. Vimos que o Zayden não se controla muito bem com seus poderes meio que de névoa. Então, pelo amor de Deus, cara. Você já é OP demais. Não utiliza essa bomba aí, não, beleza? Ah, vou dar uma colher de chá. Vou dar uma colher de chá. Tá, então agora, galera, que vocês sabem a raça de cada um. Eu, o meio que é uma espécie de um crocodilo jacaré pré-histórico. O Cole é uma espécie de dinossauro múmia da água, entendeu? E o Zayden é uma bomba de um dragão aquático. Resumindo, nós três temos, é, raças aquáticas. Então, comenta aqui, galera, pra quem que você está torcendo, rapaz? Pelo amor de Deus, beleza? Então, gente, estão preparados agora pra descobrir realmente na pancadaria franca quem é o mais forte? Claro. Eu não estou preparado para descobrir o que eu já sei. Obviamente que eu irei vencer. Tudo bem, então vamos lá, galera. Um por todos e boa sorte pra vocês. Eu vou ficar na minha forma de jacaré grandão aqui, ó. Nessa forma, pelo menos, eu dou medo, entendeu? Se eu perder, pelo menos, eu dei medo, entendeu? Tá, vamos lá, estão preparados então, gente? Eu sempre estive preparado. Três, dois, um. E valendo. Mano, o cara é muito bem, velho. Olha aquilo ali, o G1, né? Que isso? Não sei quem está aqui na frente, mas vai tomar um dragão. Que isso? Ai! Ele jogou o jacaré, mordou minha cauda, velho. Me mordeu, velho. O bicho me mordeu, velho. Que pilantra, que pilantra. Eu estou vendo essa aí. Já vi um tsunami. Eu vou me atacar mesmo, dois contra um. Zayden, você está voando com a água, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aumenta minha força, aumenta minha força. Mano, o que é isso? Esse jacaré dele é teleguiado, velho. Que isso? Toma! Vai, eu ativo ele. Toma, meu parceiro. Toma! Você vai tomar mordida, rapaz. Você vai tomar mordida de jacaré. Nossa! Cuidado! Corre, corre, corre. Meu Deus do céu, foi por pouco, velho. Foi por pouco, foi por pouco. Tá, aumenta minha resistência de novo. Foi malzento, mas vai ter que... Ah, o bolinho me ajuda. Mano, eu não tenho o que fazer, velho. Eu não tenho o que fazer. Eu estou tentando focar ele, mano. Eu estou tentando focar ele, eu juro, velho. Eu estou tentando morder ele com tudo que eu tenho. Clama aqui. Uma mordidinha. Ai! Ai! Sai, tubarão! Sai, tubarão! Sai, tubarão! Ai! Que isso, velho? Eu fui topir, velho. Cuidado, bolinho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caraca. Moro, eu levei até muito forte, velho. Que que é isso, velho? É só esses, hein? Ah, é? Ah, é, meu parceiro. Ah, é? Você vai ficar esculachando assim mesmo? Tu vai ficar esculachando assim mesmo? Ah, então eu estou maluco. Nossa, ele está soltando todos os dragos. Os dragos do barão limpo. Ah, eu não tenho o que acontecer. Ah, eu não tenho como, velho. Ô, o perco é o meu poder mais forte, eu não consigo usar, velho. Que isso? Se desistir, eu poupo vocês, velho. Que desistir? O que, rapaz? Já viu um jacaré desistir da sua presa, meu parceirão? Beleza. Boa, 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 boa. Beleza, beleza, beleza. Toma. Tome, morceiro. Tome, morceiro. Tome, morceiro. Ai, suas morguinas. Suas morguinas, Paulinho. Meu Deus. Corre, 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 corre. Tá, ó. Eu sei, Cole, que se a gente conseguir fazer ele gastar todos os poderes dele, velho, ele não vai ter estamina para conseguir usar, entendeu? Quer dizer que eu ser sincero? É. Não, nem 10% é minha estamina, tá? É, então ferrou. Então ferrou. Meu Deus, 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 o tubarão vai pegar em cheio. Mordidinha, mordidinha. Sai, sai, tubarão, sai, tubarão, sai, tubarão. Mano, parece que a gente tá enfrentando três raças aqui, né, contra... Vamos na terra da terra? É complicado acertar aqui no final aqui. Ah, você quer ir na terra então, Zayden? Quero, vamos na terra. Tudo bem. Aí eu piquei desvantagem. Aí eu piquei desvantagem porque eu domino os bares. Ferrou, ferrou. Cole, mas aí que tá, meu parceiro. A gente faz uma, entendeu? Eu arrebento ele na água aqui, na terra. E socorro, tem um jacaré, um dinossauro, um sei lá o que, me seguindo. Ai, pegou em cheio, velho, pegou em cheio, pegou em cheio. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Tá, galera. Acertei ele, prendi ele. Corre. Boa, 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 boa. Meu Deus, vai destruir tudo. Nossa. Caraca. Meu Deus do céu, calma, calma. Vem cá. Meu Deus do céu, velho. Cara, é impossível, velho, é impossível. Vem pra terra aqui, ó, seu piloto. Vem pra terra aqui, seu piloto. Você não aguenta beber leite, não aguenta beber leite. Que isso? Calma aí, deixa eu pegar o seu amigo. Eu acho que eu peguei ele. Mano, não foi. Peguei ele, Cole, peguei ele. Mano, não peguei ele, velho. Não, não peguei ele, velho. Não, não peguei ele, velho. Peguei ele, Cole, peguei ele, Cole, peguei ele. Meu parceiro, esse é o meu parceiro. É o meu poder mais forte, entendeu? É o meu poder mais forte, meu parceiro. Toma, 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 toma. Meu Deus do céu. Ele tá quebrando tudo, velho. Ele tá quebrando tudo. Mano, ele não... Mano, eu prendi ele com o meu poder mais forte, velho. Ele viu o cu. Eu morri, Cole. Mano, ele é muito forte, velho. Que isso? Que poder foi esse que ele usou? Mano, até eu... Com o meu poder, eu não consegui derrotar ele, velho. E o meu poder mais forte foi usado e nada. Toma, 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 toma. Cadê você, cadê você? Eu tô aumentando muito a minha resistência, você não tá ligado, velho. Toma, toma, toma. Opa, opa, Leviathan. Opa, Leviathan. Opa, Leviathan. Desista. Vai, Leviathan. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Você vai morrer, você vai morrer. Você vai morrer. Toma, 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 toma. Não existe o que rapaz meu nome é perigo meu nome é perigo nunca desisto entendeu eu nunca desisto O que é isso galera o cara disparado mais forte velho caraca mas mano do mesmo Do mesmo jeito velho a gente deu trabalho tá velho deu trabalho pô como que não deu tá de sacanagem Como que deu trabalho senhorio Zé Neva cara do mesmo jeito cara você teve que destruir tudo aí para conseguir derrotar a gente mano exatamente altas rajadas de água poderosa é velho a gente rebentou sendo mordida na força e tudo mais meu parceiro se falar que que não deu fora que você era um dragão velho a gente era criaturas que existiu de verdade você é mito a gente tá bom Jacaré É o cara tá me tirando é só que ele ganha não vou chamar ele vai jogar ser raças não Nunca mais nunca mais o melhor gente pelo amor de Deus É isso espero que vocês tenham gostado se gostaram não esquece velho deixa muito likezão aí e comenta aí quais são as próximas raças que vocês querem ver aqui fechou cara é a volta então apoia aí com likezão beleza gente valeu falou e não esquece de passar lá no canal dos meninos fui e não esquece de passar lá no canal dos meninos fui e não esquece de passar lá no canal dos meninos fui e não esquece de passar lá no canal dos meninos fui e não esquece de passar lá no canal dos meninos fui e não esquece de passar lá no canal dos meninos fui